E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution O vídeo de hoje tá monstro galera, olha isso aqui ó, vamos ver aqui a doação aqui, vamos ver Opa, recebi 21 gemas aí, top demais, muito bom, valeu galera, vamos aqui ó, convidar amigos Não, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui, eu quero, eu quero duas gemas aqui pra galera Ó, presente, teia todo mundo, vamos lá, vamos clicar aqui ó, opa, deu erro, deu erro galera, deu erro Vamos de novo aqui, tem que se marcar todo mundo, depois eu vejo isso galera, depois eu vejo isso Vamos lá, vamos fazer a evolução aqui do nosso, do nosso monstrão aqui galera Deixa só ver uma paradinha aqui, como é que tá o som aqui, beleza, o som tá legal, deixa eu baixar de novo aqui Vamos colocar aqui em jogar e vamos que vamos galera, isso aí ó, vamos que vamos lá e Deixa o like de vocês, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, beleza, conto com o apoio de todo mundo aí E vamos lá, vamos lá que agora é a insanidade aqui ó, estamos no nível 8 aqui, estamos quase chegando no nível máximo aí Só estamos com pouco ouro pra comprar o outro tubarão né, que é o Sr. Bocarra Mas nós vamos que vamos aqui destruindo tudo, a galera tá reclamando aí, que eu fico falando vamos que vamos, pá, não sei o que lá Pô galera, é meu jeito cara, eu não tenho como mudar isso, entendeu? Vou tentar diminuir um pouco agora, falar que parar, eu não vou parar não, cara, não tem jeito aí Infelizmente, infelizmente a gente não consegue agradar tudo né cara, nosso jeito a gente não pode mudar nunca Não é porque a gente tá gravando que a gente tem que ser uma outra pessoa, a gente tem que ser a mesma pessoa, pessoa de sempre Aprende isso, você que é criança, entendeu? Nunca você pode mudar o seu perfil aí pra agradar os outros, entendeu? A galera tem que gostar de você do jeito que você é, beleza? Pegar um baluzinho aqui, muito bom Vamos lá, volta aí, o bichinho ficou torto, o bichinho ficou torto aqui, beleza Vamos posseando gelado ali, pega ali, beleza, aqui Isso aí, tá bonito por enquanto, posseando gelado aí pra gente fazer uma pontuação maneira Vamos subir aí, vamos ver quem sabe a gente sobe de... eu não vi qual era o nível que a gente tava lá pra subir XP Mas quem sabe a gente sobe aqui nesse vídeo aqui, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos que você que ainda não jogou esse jogo aqui, tá conhecendo o jogo pela primeira vez aí, tá vendo no meu canal aí Galera, pode baixar que é top demais O nome do jogo é Hungry Shark Evolution, tá lá na pré-história lá Pega em qualquer telefone, beleza? Pega em qualquer telefone E vamos lá, vamos por tudo aqui, galera, vamos lá que... Isso aí, isso aí, desce aí, beleza, show Volta aqui, volta aqui Pega tudo que tem direito aqui, pega tudo que tem direito aqui, que aqui é tudo nosso Aqui quem manda é a gente Ih, moleque, aí sim, aí sim Show, show, show de bola, beleza Vamos lá, beleza, febre de ouro, o que é? Febre de ouro é top, né? Tudo nosso aqui Isso aí, garoto, pega aí E ela congelou, sem querer congelou o tubarão gelado, né? Tubarão gelado, ó, são com 117k de ouro só Vou dar um gás esse final de semana aí pra subir o ouro aí, né? Que eu preciso de ouro pra comprar o seu robocar O pessoal falou que ele é 280 mil, um negócio assim, né? Ou 250 mil, 350 mil Agora deixa no comentário aí, você que já tem ele Qual o valor dele mesmo? Porque agora eu tô na dúvida Fiquei na dúvida mesmo Pega aí, ó, tubarão gelado aqui A gente sapeca todo mundo que tem direito aqui Boa, sobe aqui Aqui a gente tá ficando carne de pescoço, galera Já estamos subindo bastante aqui nesse jogo aqui Se eu focasse só no jogo, só nesse jogo aqui Eu com certeza já estaria com todos os tubarões Mas infelizmente não dá, galera Não dá porque eu tenho o meu trabalho Entendeu? Aí eu couro pra fazer as gravações pra vocês Eu tô evoluindo junto com vocês aqui Vocês podem reparar que tudo que tá acontecendo com os tubarões Eu tô trazendo pra vocês Entendeu? Aí eu não tenho condições de ficar jogando direto, entendeu? Aí eu faço a gameplay Aprendo junto com vocês aí Ensino quem não sabe ainda E vamos que vamos Isso aí, isso aí E o feedback aqui de vocês tá legal Apesar do jogo ter caído demais no canal Não sei se a galera enjoou do jogo Enjoou de mim É, galera, pode ser, né? Pode ser Apesar que só eu Não vejo outro YouTube brasileiro trazer esse jogo Não vejo mesmo Pode ser que tenha E eu não conheço Mas a princípio só tem eu, né? A princípio que eu sei só tem eu Mas vamos lá, vamos lá Galera, deixa o like aí de vocês Compartilha o vídeo com o amigo Valeu? É de extrema importância aí Pra ajudar o canal a Alcançar a marca aí Hashtag 200 mil Será que a gente consegue 200 mil Até o O fim do mês, galera? Vamos botar esse propósito aí 200 mil até o fim do mês Será que a gente consegue? Se o canal conseguir 200 mil até o fim do mês Eu vou fazer um sorteio de um gift card, galera Vou fazer um sorteio de um gift card aí Pra galera Mas vai ser pra todo mundo, valeu? Vai ser pra todo mundo Eu vou fazer um videozinho aí De... Um video de... Dos jogos que eu trago aqui no canal Pô, cara Eu odeio aquele bichinho ali, cara Cara, impressionante que bicho Os jogos que eu trago no canal E vai poder participar Quem pegar a letra, beleza? Vou fazer uma paradinha bem bolada aí Pra vocês aí Então vamos lá Vamos lá Show, show Pega tudo aí, ó Ih, moleque Aí sim Peguei ali Ih, destruí tudo Se eu bocarra Tubarão branco Tubarão megalodão Não sei se é megalodão, né Requeição muito parecido Beleza, show Desce aí, ó Vamos pro tudo Já estamos com 3k de ouro Opa, opa Pega essa rebomba todinha Essa rebomba Podia dar Dar uma quantidade legal de... Ô, caraca Destruí bonito ele agora, hein Destruí bonito ele aqui Eu quero pegar o daqui de baixo, cara Eu quero pegar o daqui de baixo Peguei ele, show Estraçalei ele Agora tem um aqui em cima Aqui, ó Eu vi um douradão aqui Mas eu passei direto, né Porque a gente só consegue pegar o senhor Bocarra Se você tiver com... Com febre de ouro Senão tu não consegue pegar ele, não, hein Então vamos lá Vamos lá, vamos pro... Opa, olha quanta quantidade de pontuação, rapaz Que isso Tomou bem na fita, hein, galera Agora que eu reparei na sua pontuação Aí tomou bonito mesmo, hein Tomou bonito mesmo, show Isso aí, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, beleza Ih, moleque Aí sim, hein Aí sim Tá ficando bonito Tá ficando bonito Boa, boa Caraca, moleque Vamos lá, vamos lá Então, galera Voltando aí sobre o lance do sorteio Coloca aí Hashtag 200k Beleza? Se eu conseguir, galera Chegar até o fim do mês Agora Até quinta-feira Dia 31 Eu consegui pegar a marca de 200 mil inscritos Eu vou fazer um sorteio De um gift card aí pra vocês Valeu? Vou fazer um sorteio Vai valer pra todos os jogos, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer 4 vídeos E eu vou colocar Em cada vídeo De cada jogo Eu vou colocar Uma letra Ou eu vou colocar O número do gift card aí Espalhado no vídeo, tá? Na ordem, entendeu? Vamos ver Vamos ver aí Que vocês vão Aí depende de vocês agora, galera Depende de vocês Espalhe o vídeo pra amigos de vocês Eu vou fazer um sorteio aí Beleza? Show Sobe aí, ó Vamos que vamos Que a parada vai ser insana, galera Vai ser insana, pá Beleza Opa, opa Opa, opa Opa Olha quanto eu tá de ponto Ah, não Eu tô muito bonito na fita, galera Eu tô muito bonito na fita Que isso O bichinho tá insano, ó Ó Pega tudo aí que tem direito Pega tudo que tem direito Beleza Já tomou pra 14k Boa, boa Isso A gente não pode vacilar A gente tem que ficar nessa Nesse vai e vem aqui De boa aqui Porque aqui Ah, não pode cair no fogo, não Vamos lá Vamos sair daqui Que o fogo ali Tá prejudicando nós Tá prejudicando nós Beleza Show Desce aí, ó Ih, moleque Tão pegando tudo que tem direito aqui, hein, galera Tão pegando tudo que tem direito aqui Passamos pro outro lado aqui Não pode cair nesse fogo aqui, cara Se morrer aqui Eu vou ficar muito bolado Porque esse oceano aqui É o oceano que dá muita coisa pra gente, cara Muita coisa pra gente mesmo Beleza Deixa eu traçar ele, ó Vamos lá Ah, cair errado aqui Eu perdi tempo aqui, ó Na febre de ouro aqui Desce Vamos voltar tudo aqui, ó Ah, agora que tem umas paradinhas aqui Que deu pra pegar, ó 14k Beleza Ainda deu pra pegar umas paradinhas aqui Na febre de ouro, hein, galera Ainda deu pra pegar aqui Ainda deu pra pegar aqui Meio mudando mole ali Olha isso Pulando pra 14 milhões Sobe aí Vai Pega esse Opa Aqui é o point Aumentamos a sobrevivência aqui Ó, nós temos bastante tempo A gente vai ficar nesse oceano aqui Se a gente conseguir aqui As paradas aqui Beleza Show Vamos no sapatinho No miudinho Sem pressa Porque a gente quer bater o recorde Será que a gente bate o recorde? Eu acho que não bate não, hein, galera Apesar que eu tô na primeira vida ainda, hein Tô na primeira vida Quem sabe, né, galera Quem sabe a gente bate o recorde aqui, ó Febre de ouro de novo Já, já, ó Febre de ouro de novo Já, já Pega aí, ó Beleza Show Pega esse votário aqui Que tá clicando na gente, ó Boa Pega aqui Desce aí Não vou me enfiar muito Naquele buraco lá, não, ó Show Sobe Que vamos Que Vamos pegar aqui, hein, galera Vamos pegar aqui Vamos Vamos voltar aqui Porque pra cá tem mais coisa Se a gente pegar a febre de ouro aqui, ó Ó Ó o que eu falei, ó Ó o que eu falei da febre de ouro aqui, ó Apesar que nós já detonamos tudo que tem direito aqui Por isso que não subiu muito, hein, galera Por isso que não subiu muito Beleza Show Opa 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 Não pegamos muita coisa na febre de ouro Porque nós já tínhamos relimpado essa área aqui Entendeu? Aí Já viu, né Aí não tem como Vamos lá Quando começar a sair aqueles fogos da Da rocha A gente volta Entendeu? O segredo da parada é esse Quando começar a sair aquele fogo da rocha lá A gente volta Que Ó Aqui Aqui já não dá mais pra gente Vamos até o finalzão lá Pra poder ficar bonito na fita Ih Moleque Aí sim Tá ficando top, hein, galera Tá ficando top Mas já temos muito minuto de gameplay Já temos muito minuto de gameplay Acho que a gente não consegue bater o recorde, não Daqui a pouco o jogo começa a roubar a gente aqui, ó Fazer a gente ficar com Com pouca vida, né Vamos ver o que tem aqui em cima Aqui, ó Vem as paradas voando aqui Beleza Show Opa Sebre de ouro Beleza Desce Pega aqui, ó Tudo que tem direito pra cá Vamos lá Vamos até o final Ah, moleque Aí sim Aí sim Aí sim Pegamos o tubarão Pegamos Ô, moleque Bom da peste Subimos ali Beleza Show Cadê a foca? Toma Toma De novo Vamos lá Toma Toma Vou brincar com ela aqui não Que eu vou acabar perdendo sangue aqui E depois eu vou conseguir recuperar, né Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Arrebenta aí, galera No like Deixa o like Que o vídeo tá Sinistro O vídeo tá massa Vamos lá Vamos lá Não tem mais mergulhador não Zeramos eles aqui Sobe Ih, moleque E rapaz Vai Agora vocês vão morrer todo mundo Porque me espetou Caraca Eu não consegui pegar aquele Aquele Aviãozinho ali, galera Não consegui pegar ele Vamos lá Matar o final aqui Pega esses peixes Não deixa passar peixe nenhum não, galera Deixa passar peixe nenhum não Porque a gente tem que voltar Só pegando os novos peixes que aparecem Febre de ouro, beleza Show Olha isso Olha isso Aí sim Aí sim tá ficando bonito, hein, galera Tá ficando bonito Boa, boa Vamos, vamos, vamos com tudo Pega ali, ó Galoto Garoto Show Pega, gente Mas eu não vou conseguir bater o recorde não Tô com pouco ponto aqui E parece que os peixes daqui não tá Eu acho que eu tenho que ir até o finalzão, galera Acho que eu tenho que ir até o finalzão Pra quando voltar ter os peixes legais ali, beleza Então vamos lá Vamos lá Já pega essa pirantra aí Morreu, morreu Morreu, morreu Vamos lá Vamos por tudo Já temos bastante coisa de gameplay aqui É, só daqui, ó Aqui, ó Opa Show Passamos pro lado aqui Esse lado aqui também tem coisa pra caraca, né Ele é meio estreitinho pra você passar Mas tem muita coisa aqui pra gente, ó Já pegamos aí, ó Beleza Show Febre de ouro aqui, ó Pra gente Passa, pega Isso aí, ó Agora sim, ó Vamos passar pro... Ih, moleque Olha quanto peixe tem aqui Caraca Que isso Tu viu isso? Então a gente tem que ir até o finalzão, galera Tem que ir até o finalzão e ir voltando Não tem jeito Pra poder fazer uma parada direitinho Porque dá pra subir aí Dá pra passar pro lado de cá Tem mais coisa pro lado de cá Seu anciano aqui é grande Cara, é grande Parece que ele é muito estreitinho Aí parece que ele é pequeno, né Mas ele é grande pra caraca Vamos lá Vamos lá Pega lá Beleza Show Tem mais aqui pra cá A gente vai cair na febre de ouro aqui E não vamos pegar quase nada Pode ter certeza Febre de ouro Beleza Chegando no limite Desce aqui Pega tudo Tem direito aqui Ih, moleque Aí sim Aí sim Febre de ouro aqui Pega esses peixes aqui todos Show Show de bola Desce aqui Vamos descer aqui, galera Vamos descer aqui Aqui a gente vai até o final aqui Sobe aí, beleza Sobe Vamos voltar Vamos voltar aqui Já acabou os alimentos daqui Ih, moleque Aí sim Beleza Opa 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 Não tem mais nada pra cá, não, galera Tem mais nada pra cá, não Já estamos conseguindo as 7 milhões Tá bom Não tá ruim, não O Senhor Bocard vai bater o recorde Pra ter certeza Quando tiver com o Senhor Bocard A gente vai bater o recorde Isso é certeza, hein, galera Isso é certeza Absoluta, hein Boa Isso Ah, não peguei Vou deixar Porque Ih, moleque Vamos voltando tudo Agora tomamos na febre de ouro aqui Beleza Passamos aqui Vamos, vamos, vamos Tem que subir Tem que subir, galera Sobe pra pegar tudo que tem direito aqui Pega esses peixes todinhos aqui Pega o tubarão branco Ih, moleque Agora sim, galera 17 Vamos subir na pontuaçãozinha aqui Ih, vamos lá Vamos lá O que é que vocês não mandam aqui? Vamos detonar essa Essa porta Essa praia Isso aqui é nossa Eu vi aquele palhaço ali com Com cabeça de tubarão, hein Cabeça de tubarão Cada que querendo se passar com o tubarão Ó, rapaz Tá louco? Tubarão só existe um Porque tá gravando aqui com vocês Beleza Opa 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 Vou morrer, galera Passa Hum, galera Morri Brincadeira, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos limpar tudo aqui Beleza Que aqui Aqui a gente vai até o final lá Pra direita, né Aqui Pega Pô, galera Tá difícil Olha como o sangue tá indo embora rápido Explode ali Beleza Show O jogo rouba, cara O jogo rouba É demais, mano Ainda bem que eu explodir Se ele me desce um teco ali Já era, né Se ele me desce um teco ali Caraca Que isso Passei por dentro do coisa E não destruí ele Impressionante isso, galera Impressionante Beleza Pega ali, ó Isso aí Sapeca todo mundo E vamos lá Vamos lá Aqui é tudo nosso Aqui é insanidade pura Beleza Show Ih, moleque Aí sim Aí sim Beleza Show Ah, moleque Ah, compadre Boa, boa Beleza 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 Deixa o like aí, galera Compartilha o vídeo com amigos de vocês Tubarão precisa muito do apoio de vocês, hein Vamos lá Que Hashtag 200k Será que a gente consegue? Deixa no comentário se a gente consegue Pegamos aí o papazão aqui, ó Beleza Show Tem febre de ura pra cá Pega aí, ó Beleza Sapeca geral, hein, galera Sapeca geral Não subimos de nível ainda Mas fizemos uma gameplay longa Com bastante recurso Que nós pegamos aqui Beleza Pega esse Pega isso aí, ó Isso aí, ó Pega esse otário aí Já já a gente vai fazer febre de ouro de novo, hein Já já a gente vai fazer febre de ouro de novo Vamos descer aqui Porque aqui tem uns paradinhos aqui Ah, galera Quase com o morro Eu vi outro aqui, ó Eu vi um tubarão Ah, peguei Não peguei ele não Ele tá pra cá, ó Vai dar muita vida pra gente, ó Ah, não falei que ia dar vida pra gente Cadê? Aqui tem outro sub-marino aqui? Tem, ó Não falei aqui, ó Boa Explode ele Pega aqui o ouro aqui E vamos subir, galera Vamos meter o pé daqui Porque senão a gente vai morrer aqui, cara Não vai dar não Porque tem muita Ih, caraca Não peguei aqui esses peixinhos aqui, ó Moleque Mete o pé daqui Vai Pega esse Tem outro Sub-marino ali Ah, já era, galera Não vou conseguir Olha lá Não falei Não ia conseguir sair Porque eu colei nele ali Então, galera O vídeo ficou massa aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos ver quanto que nós fizemos de ouro Fizemos uma quantidade de ouro legal Olha isso, rapaz Vamos ver Pra quanto que nós fomos 135 milhões 135 mil Tamo junto aí, galera Um abração Fui 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 E...